Bom dia, gente! Tudo bem com vocês? Eu espero que todos vocês estejam bem. Estamos começando mais um vídeo para o nosso canal. A senhora vai falar de quem, dona Ana, hoje? Gente, desculpem, antes de começar o vídeo, se vocês escutarem, né, algum, se der para vocês escutarem algum barulhinho do ventilador, mas, gente, é impossível você fazer qualquer tipo de trabalho sem um ventilador, porque o calor aqui está gigantesco, tá, gente? Então, eu já vou pedindo desculpas aí a vocês, porque, infelizmente, eu tenho que estar com o ventilador ligado, tá, pessoal? Então, eu espero que vocês entendam, tá bom? Mas vamos lá começar mais um vídeo para o nosso canal. Vamos falar de quem hoje, dona Ana? Vamos falar hoje do Juliano Gomes, que é o filho da Nanda Mel, todo mundo sabe, e do Matheus. Vocês lembram que eu fiz um vídeo anterior a esse, onde eu falava dele e do Matheus e da Nanda também, mas sem dar uma certeza, né, que muitas pessoas entram nos meus comentários, nas minhas lives, perguntando se eu sei se o Juliano está separado do Matheus ou não, se eles acabaram o relacionamento. Então, hoje sim, eu posso falar a vocês com certeza, tá, gente? Eu tô aqui fazendo minhas obrigações domésticas, tô descascando aqui uma batatinha para fazer um pelezinho para o almoço, mas eu vou assim mesmo conversar com vocês e comentar a respeito do Juliano e do Matheus. Gente, ontem à noite, uma amiga minha foi até o Instagram, né, do Juliano e lá está um texto enorme onde ele falava, confirmava que realmente estava separado do Matheus, mas hoje esse texto já não está mais lá, tá, gente? Mas ele realmente está, confirmou que está separado do Matheus, que está passando por um momento muito difícil da vida dele, inclusive ele fala que ele está atravessando o pior momento da vida dele. Nós sabemos que deva ser verdade sim, até por conta, né, dos problemas psicológicos que o Matheus, que o Juliano tem. Então, esse término do relacionamento dele com o Matheus, claro, que iria, não é, aflorar ainda mais todos esses problemas porque é um sofrimento, não é, que ele está passando, atravessando muito grande, sabemos disso, até porque o Matheus é o primeiro relacionamento afetivo, não é, que o Juliano teve. Então, isso aí, gente, vocês sabem quem teve assim o primeiro namorado, né, sabe? Lembra, né, não é que teve, que lembra do seu primeiro namorado. Às vezes passa anos e anos você casa com outra pessoa, não tem nada a ver, mas você sempre, sempre está lembrando daquela pessoa que você um dia namorou na sua infância, na sua adolescência, né? Aquele namoradinho que não é aquele namoro normal, aquele namoro sério, né? É um namoro mesmo de criança, de adolescente, como se falava antigamente. Hoje em dia não se fala muito, mas antigamente existia muito esse namoro, né? Então, é como se o Juliano não estivesse vivenciando um namoro desse, né, gente? Apesar de que eu achei na época, fiz vídeos aqui, né? Inclusive, fui bastante criticada por isso, porque eu fui contra, não é, este relacionamento dele ser muito rápido, conhecer pela internet e colocar dentro de casa. Não que o Matheus fosse uma pessoa do mal, não, gente. Gostei muito do Matheus, vocês sabem disso. Fiz vídeos aqui, inclusive, elogiando muito o funcionamento do Matheus e falando até que o Juliano teve muita sorte. E, realmente, eles formavam um casal maravilhoso. Mas, se não deu certo, gente, paciência. Isso faz parte. Ele não entrou em detalhes, disse que não está, no momento, em condições. Queria muito, ele disse, queria muito ter condições de conversar, de falar sobre o assunto, contar tudo aos inscritos. Mas, ele disse que, infelizmente, ele não está em condições. Ele está, como eu posso falar? Ele está arrasado, né? Ele está destruído, emocionalmente falando, tá, gente? Mas, que ele vai, sim, dar a volta por cima. Mas, que ele tem que vivenciar este momento sozinho. Ele não está em condições de fazer vídeo, né? De se comunicar com ninguém. Ele está naquele momento, gente, de isolamento, de se recolher e de ficar quietinho, vamos falar assim. Mas, ele vai sair dessa, claro. Com certeza, a mãe dele está dando maior apoio a ele, porque, Nanda, é uma mãe maravilhosa. Não tenho dúvidas disso, tá bom? E, que ele vai, sim, se Deus quiser, se levantar, né, gente? Ele está precisando, ele disse nesse momento, né, de críticas. Ele está precisando de afeto, de muito afeto. E, a gente sabe disso. Eu só tenho para dizer para você, viu, Juliano, que você é um rapaz muito querido aqui, na plataforma, tá? Tanto você, como o Matheus, em pouquíssimo tempo, né, que o Matheus apareceu através de você e da sua mãe. Ele ficou, se tornou também uma pessoa muito querida. Lógico que tem os que não gostam, que os que não abraçam, isso é normal, gente. Em todo segmento tem quem goste e quem não goste, não é verdade? Mas, você tem muito mais pessoas, Juliano, que abraçam você do que quem não abraça. A verdade é essa. Você é um menino muito educado, é um menino calmo, tranquilo, só que você tem problemas, né, psicológicos, que você precisa tratar, sim, que você precisa se sentir bem, para poder voltar ao trabalho, tá certo? Eu acho que você deve levar o tempo que for necessário. Não tenha pressa, tá bom? Porque você precisa, sim, se reerguer, mas você tem que ter o seu tempo. Isso é normal, todo mundo precisa, quando sai de um relacionamento assim como você saiu. Principalmente você, que é o seu primeiro relacionamento, o seu primeiro amor e a sua primeira decepção, desilusão, né, porque quando a gente termina um relacionamento, seja namoro, casamento, e no seu caso já era um casamento, porque vocês estavam juntos já morando, né, junto com a sua mãe, então, já tinha você e o Matheus como um casal, né, casados, não um namoro. Vamos dizer um namorido, né, não só um namorado. Então, eu acho o seguinte, sabe, Juliana, eu acho que você está correto em se recolher, tá, em ficar em off, porque você não está se sentindo bem. Todo mundo conhece que você nunca escondeu, desde o primeiro momento que sua mãe lhe apresentou a todos nós, numa live, vocês dois juntos, que nem você e nem sua mãe nunca esconderam os seus problemas psicológicos, né. Então, você tem que realmente se tratar, tá, se cuidar, viver este momento que é só seu, tá, é só seu esse momento, não adianta porque eu tenho certeza que se sua mãe pudesse, ela viveria todo esse sofrimento por você, porque nós mães somos assim. A gente prefere sofrer, ver um filho sofrer. Mas, infelizmente, nem sempre a gente pode poupar, não é, nossos filhos do sofrimento da vida. Isso aí faz até, esse sofrimento faz parte até do crescimento, tá, Juliana? O crescimento é, o nosso crescimento, a gente cresce, a gente evolui na vida através de tudo, de tudo que a gente passa, inclusive o sofrimento. Eu sei que não está sendo fácil, eu sei que você é um menino muito sensível, não é, mas isso tudo vai passar. Esta dor que hoje você está sentindo vai passar, tá? Leve o tempo que levar, tá bom? Você precisa estar bem com você mesmo para poder você voltar às suas atividades. Estamos com saudade de você? Estamos. Quem gosta de você está. Mas a gente entende, tá bom? Não pense assim, ah, vou voltar rápido porque o pessoal está sentindo falta de mim e eu tenho que voltar rápido. Não, você não tem que voltar rápido, você tem que voltar sim, mas voltar bem. Quando você se sentir bem, você está aí com o seu canalzinho, você vê que todo mundo lhe ama, todo mundo procurando saber o que estava acontecendo com você porque estávamos preocupados. Eu mesmo não imaginei, pensei, né, que poderia ter sido um término do seu relacionamento com o Mateus que levou você a se afastar, mas também pensei em um problema de saúde. Então, quando a pessoa se afasta, sem dizer o porquê da plataforma, né, pessoas que as pessoas gostam muito como você, a gente pensa mil coisas, né? Passou sim pela minha cabeça que poderia ter sido o término do seu relacionamento com o Mateus, mas passou também que poderia ter sido um problema de saúde. Então, fica aquela dúvida, aquela, né, aquela angústia de saber o que é que está realmente acontecendo. Mas, você agora já confirmou, eu só que estou fazendo esse vídeo, tá, pessoal? Porque está sim confirmado pelo Juliano que ele e o Mateus estão separados, porque jamais eu vou fazer um vídeo só com suposições, tá bom? Eu fiz um vídeo anterior só falando sobre você e o Mateus, mas falando em relação ao geral, não apenas ao seu afastamento, tá? Estávamos todos preocupados com você, mas não tínhamos certeza, então ninguém podia chegar aqui e dizer, ah, o Mateus e o Juliano estão separados, não. Hoje eu posso falar sim. O Juliano e o Mateus estão separados, sim, tá? Acabou o relacionamento, não sabemos o porque não sabemos detalhes, porque o Juliano não está em condição de falar ainda, mas ele falou na mensagem que ele deixou lá no Instagram, que hoje pela manhã já não está mais lá, tá, pessoal? Mas teve outros canais aí de resenha que pintaram, tá? Que eu, não fui eu que vi, foi uma amiga minha. Então, teve alguns canais aí de resenhas que pintaram essa mensagem do Mateus e fizeram comentários e resenhas a respeito. Então, vocês vão ver aqui na plataforma que não só sou eu que estou falando a respeito, tá? Eu fui, inclusive, nesses canais para me certificar, em um desses canais eu fui para me certificar realmente desta mensagem e assistir o vídeo inteiro, não é? E aí também vi a mensagem, li a mensagem do Juliano, que o canal pintou. Então, eu estou aqui falando com certeza, não é uma suposição mais, tá? É uma certeza que o Juliano e o Mateus estão separados e o Juliano está muito, muito destruído emocionalmente. Ele não está bem, ele está muito mal. Mas isso é normal, não é, gente? No sentido que todo relacionamento, quando acaba, é sofrido para ambas as partes, mas sempre tem aquela parte mais sensível. Um sempre sofre mais que o outro, isso é fato, não importa. Em qualquer tipo de relacionamento, seja de homossexual, seja de hétero, não importa, gente. É um relacionamento, é um casal que se amado e, de repente, por um motivo ou outro, se separaram e é muito sofrido, sim. Cada um sabe, né? Do seu problema. E ele disse que realmente não está sendo fácil, ele está atravessando o pior momento da vida dele. Mas eu quero que o Juliano saiba que estamos todos com você, viu, Juliano? Dando força para você, você vai sair dessa sim, você vai ficar bem, porque você é um rapaz muito bom, um rapaz do bem. Eu desejo tudo de bom para você e também para o Mateus. Não sei o que foi pior entre vocês. Quando você estiver em condições, com certeza, você vai fazer vídeo falando sobre o assunto. Tenho certeza disso, porque os seus inscritos que gostam muito de você, que amam você, tem, né, o direito de saber o que está acontecendo, o que aconteceu de fato com você. Mas não precisa ser correndo hoje nem amanhã. Quando você estiver bem, se sentir bem, você faz um vídeo e nos conta aí tudo o que aconteceu. Mas só quero que você saiba que estamos aqui, está junto, para dar a maior força para você e que vai dar tudo certo. Você vai sair dessa. Leve o tempo que levar, se cuide, tá? Principalmente os seus problemas psicológicos, você tem que cuidar, porque uma vez que ele chega, é difícil de tratar. Você sabe disso, você não tem apenas um, não é? Problema. Você tem quatro problemas segundo você e pode ser que você tenha até mais e nem saiba. Então é bom você realmente se cuidar psicologicamente, emocionalmente, para se tratar. Fique bem. Quando você estiver bem, você volta e você, com certeza, estamos todos aqui de braços abertos para receber você, tá bom? Então, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, deu like. Quem não gostou, pode dar o seu dislike, tá, gente? Mas eu espero que seja um like. Compartilhe, se inscreva quem não é inscrito, tá, gente? Assista o número 6 minutos, porque se não for assim, não adianta, não vai me ajudar. Então, eu peço a vocês todos que me ajudem, tá? Então, por hoje é só. Até o próximo vídeo. Beijos!